Boa noite, galera. Beleza? Boa noite. Tô aqui em um shopping. Sabe fazendo o que? Pimento ketchup. Porque tô aqui até agora com a senha 90. Aqui, ó. Senha 90. Tá aqui. Senha 90. 90. Senha. Aqui, ó. Mãe, vou lá pra parte dos 30. Até agora eu não comi nada. Tô morrendo de fome. Não tem nada a comer. Olha a cara desse aqui. Tá fazendo aniversário hoje. Esse aqui nem se fala. E tem um vindo com mais ketchup pra mim. Tá bom, então. Sete aniversário de sônia. Se é pra comer o ketchup, vamos lá. É ketchup, né? Ah.